Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador está acompanhando imagens da unidade móvel da Nova TV, imagens de molejão, também dando apoio o motolique pink, a cinegrafista mais charmosa de Nova Friburgo, Penélope. Informações que chegam à redação da emissora é que trata-se da diligência da polícia militar no bairro Luz Mais, em que conseguiram capturar diversos traficantes. Vamos buscar maiores informações com o nosso cinegrafista Molejão. Molejão, o que está ocorrendo nesse momento, Molejão, no distrito de Conselheiro Paulino? Marconi, o que aconteceu, o segundo sargento, Sainato, em rotina diária, por motivo de uns dias desses atrás terem trocado tiro com meliantes do Morro dos Maias, fazendo a rotina diária, encontraram um veículo Fiat Uno, todo filmado e abordaram esse veículo, uma rotina diária e durante a vistoria do carro, perguntaram se tinha alguma coisa de errado com o carro, a pessoa disse que não, são dois rapazes e um menor de idade, ele falou que não, e durante a revista eles encontraram 2,5 kg de maconha, um tablet com 2,5 kg de maconha. Informações então trazidas pelo nosso cinegrafista Molejão, é que trata-se da apreensão de uma grande quantidade de drogas, ou seja, 2,5 kg de maconha após uma abordagem realizada no bairro dos Maias, em um veículo suspeito. Vamos buscar também informações com o nosso Motolink Pink, sempre ela, a cinegrafista mais charmosa de Nova Friburgo, Penélope. Penélope, na escuta. Na escuta, Marco Alves. Penélope, ao que parece a festa dos traficantes no bairro dos Maias, acabou, Penélope. Com certeza, Marco Alves, a festa para o Fábio, Alessandro e mais um menor que estavam junto com eles, acabou. Informações então trazidas pelo nosso cinegrafista Molejão, bem como pela nossa cinegrafista Penélope, a apreensão de 2,5 kg de maconha no bairro dos Maias. O telespectador já tem imagens da balança de precisão, também imagens da grande quantidade de drogas apreendidas no bairro dos Maias. Lembramos que a maioria dos moradores do bairro dos Maias são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, mas infelizmente uma exceção da exceção resolve querer inserir essa imundícia, essa desgraça, que são as drogas no meio da sociedade. Mas o trabalho eficiente do Sargento Sayonato, do Sargento Demani, do Soldado Severo e do Soldado Rennes, conseguiram acabar com a farra desses canalhas que queriam incutir a droga no meio da juventude, no meio da sociedade. Molejão, narra para o telespectador, para e passo, de como ocorreu essa apreensão no bairro dos Maias. Marconi, segundo o Sargento Sayonato, ele disse que, encontrando os meliantes, foi abordado e eles perguntaram aonde foi pego essa droga. Os meliantes não são do bairro dos Maias, eles são de olaria. Os meliantes são de olaria e um deles disse que estava de carona com outro rapaz e a namorada, que é menor de idade. O outro disse que tinha recebido uma dolinha de cocaína para poder fazer o transporte dessa maconha. Segundo eles também, a droga não são deles. A droga não são deles. Ele recebeu uma dolinha de cocaína, dessa que aparece aí na TV. E segundo ele recebeu um papelzinho desse de 50, segundo o Sargento, para ele fazer o transporte dessa maconha. E na abordagem também, eles perguntaram onde foi pego e ele disse que tinha pego com o rapaz ali em cima. Os policiais entraram mata dentro e o rapaz pulou alguns telhados, muro de casa. E, enfim, conseguiu despachar esses dois amarradinhos de maconha que vocês podem assistir na telinha da Nova TV. Deixou no caminho, mas eles não conseguiram pegar esse rapaz. E também fizeram a revista, onde também seria um ponto de droga, onde foi encontrado, acho que essa balança e mais alguma coisa. Mas droga na casa dessa pessoa não foi encontrada. Então, para que o telespectador possa entender. Na abordagem, havia três pessoas. Motorista, o carona e uma menor. Após a polícia pressionar, abriram o bico e disseram onde estava essa droga. A polícia foi até o local, chegando lá. O que seria, vamos dizer assim, o dono do tablet, o dono da maconha, saiu disparado em fuga, se embrenhando no mato. É isso aí, Marconi. Esse tablet foi encontrado debaixo do banco da UNO, do rapaz que conduzia a UNO. Agora, a nossa cinegrafista mais charmosa de Nova Friburgo, a Penélope, vai trazer informações se houve trocas de tiro, apreensão de armas. Não, Marconi, não houve troca de tiro, não houve apreensão de armas. O tablet de maconha que foi encontrado e algumas dolinhas de cocaína. Bolejão, não escuta? Não escuta, Marconi. Bolejão, pelo ponto aqui, tem informações que a corrida, vamos dizer assim, do transporte, ia ser paga com as drogas. Isso, Marconi, com esses dois papéis de 50 de cocaína, seria o pagamento para o transporte das drogas. Segundo o rapaz que foi abordado pela polícia militar, pelo Patama. Então, quer dizer, o motorista era uma mula? Isso, isso. Ele não era o patrão, ele não era o patrão da droga, ele só fazia o transporte. Ele só era a mula, ele só pegava de um lugar, foi oferecido a ele essa quantidade, ele deve ser, para uso dele, deve ser viciado. E, infelizmente, se enrolou por um papel de 50. Mas, infelizmente, você vê que o outro rapaz disse também que não tinha nada a ver, que foi só uma carona com a namorada. E, segundo o motorista, ele, o pagamento seria esse papel de 50 e a droga não é dele. Também não disse para quem que ele estava levando essa droga. Trabalho fantástico do Sargento Sayonato, Sargento Demani, Soldado Severo, Soldado Rennes, que realizaram essa grande apreensão de drogas. Lembramos, mais uma vez, ao Friburguense, a família Friburguense, principalmente, que oriente nossos jovens para que eles não caiam no conto do vigário. Informações trazidas pelo nosso cinegrafista Molejão, é que essa droga seria comercializada, ou seja, traficada, no bairro de Olaria. Então, a gente pede, principalmente, aos pais, às mães, que estejam atentos em relação aos seus filhos. Converse bastante, seja amigo dos seus filhos. Que não adianta acusação. Acusação, porque o traficante se transveste de bolzinho, eles acham que o traficante é um amigo. Na verdade, o traficante é o grande mal, é a grande figura que tenta levar os nossos filhos para o descaminho. Mas uma família íntegra, uma família em que há diálogo, uma família em que há amor, e que o pai seja o exemplo do espelho. A mãe seja o exemplo também, dificilmente o filho vai cair no conto do vigário das drogas. A gente sabe que exceção existe. Então, dê carinho aos seus filhos. E você, filho, dê carinho aos seus pais. Acredite nos seus pais, porque eles, de fato, te amam. Por isso que eles te recebem com todo carinho em suas residências. Por isso que eles criaram você. Por isso é que eles têm, sim, a esperança e investem tudo em você para que seja a honra da família e a honra da sociedade. E a gente sabe que quem assiste a nova TV, canal 14, molejão, está preparado e diz não às drogas. É verdade, Marconi, é muito triste a gente chegar a ter uma menina de 14 anos, menor, envolvida com um problemão desse. Às vezes, seu pai e sua mãe trabalhando em casa nem sabem o que está acontecendo. Com certeza, um presente muito triste para o dia das mães, para a mãe dessa menina de 14 anos de idade. O telespectador, então, acompanhou essa grande matéria realizada pela nova TV, canal 14, no bairro dos Maias, em que o sargento Sayonato, o sargento Demani, o soldado Severo e o soldado Renes conseguiram realizar a apreensão de 2,5 kg de maconha no bairro dos Maias, tirando, assim, essa imudice de nossa sociedade. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522 9058. Anote aí nosso site www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri